Olá, estaremos usando a questão de funções e áreas que ficam no vestibular da Faculdade de Sousa Marques. Então, se inscreve! Questão número 13. A figura a seguir ilustra o gráfico da função f de r mais e r mais, tal que f de x é igual a 4x mais 3. Assinale a opção que indica o valor de t, t maior do que zero, tal que a área delimitada pelo gráfico de f, pelos eixos cartesianos e pela reta x igual a t, vale a 35. Questãozinha clássica que envolve funções e cálculos de áreas de figuras planas. Ele quer saber qual o valor de t para que a área dessa figura plana seja igual a 35. Bom, a figura plana é um trapézio. Eu tenho que ter em mente que o único incógnito que eu posso ter no meu problema é o que eu quero determinar. Se aparecer outro incógnito, aí eu tenho que dar um jeito de eliminá-lo. Bom, a função que está aqui em cima é uma função polinomiada do primeiro grau, definida nesses conjuntos aqui, quer dizer, o domínio dela é só real positivo. Pelo desenho eu posso verificar isso, só tem trecho da função no meu eixo x positivo. O meu contradomínio também só reais positivos, ou seja, o conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio, só pode ter também reais positivos. E aí eu vejo que o meu conjunto imagem começa daqui para mais infinito. Esse ponto aqui eu consigo defini-lo só de olhar para a expressão da função. Isso vale para qualquer função, tá? Esse termo independente aqui é o valor que eu tenho ali para y. Qual é a justificativa disso? x é zero, né? Quando eu trato de coordenadas, x igual a zero, f de zero, que vai zerar e vai sobrar só 3. Bom, área do trapézio, eu tenho ali base maior, e aí eu não sei o valor da base maior. Por quê? Porque esse ponto t, que é um ponto que pertence à função também, ele não é definido numericamente, na verdade, é o que eu quero definir. Mas eu vou substituir na função. Então eu tenho f de t igual a 4t mais 3, quer dizer, esse é o meu valor da minha base maior, quer dizer, esse ponto aqui, quando eu vou olhar a imagem dele em y, né? A imagem dele está em y, eu dependo do valor de t para saber quanto vale ele aqui em y. Mas eu sei que isso aqui é a minha base maior, eu vou chamar de bzão, tá? Base maior, bzão. A base menor está definida, ó. 3, de zero até 3, eu tenho 3. Então, vou botar aqui bzinho, 3. Tá? Que é o y igual a 3. A altura é essa distância aqui, ó. É a distância de zero até t. Ora, distância de zero até t, t, né? Eu não sei essa medida aqui. Então, altura t. Então vamos lá. Eu tenho base maior, 4t, mais 3, mais base menor, 3, vezes altura, t, sobre 2. Isso tem que dar a área 35, tá? Aqui dentro eu posso juntar 3 com 3, ou seja, a minha expressão ficou 4t, mais 6, vezes t, sobre 2, igual a 35, tá? Posso dividir essa expressão, essa parte da expressão aqui, todos eles são múltiplos de 2. Então, eu tenho aqui 2t, mais 3, vezes t, igual a 35. Esse t, eu vou distribuir, então eu vou ter 2t ao quadrado, mais 3t, e esse 35 que eu vou passar pra cá, ó, menos 35, igual a zero. Tá? Já passei o 35 pra lá, porque eu já vi que apareceu um termo em t elevado ao quadrado, um termo em t com o expoente de grau 1. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau pra resolver. Delta é igual a b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c, menos 35. delta, 9, né, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, e aqui eu tenho 8 vezes 35. 35 vezes 8, 40, bom, 4, 24, com 4, 28, 280, mais 280, né, a regra do sinal aqui, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. e aí o delta deu um delta interessante, 289. Olha, interessante por quê? Porque ele tem raiz quadrada exata, né, não que obrigatoriamente tem que dar um delta com raiz quadrada exata toda vez que você vai resolver a equação do segundo grau, tá? bom, continuando as pontinhas ali, t, né, não é x, t, a equação está em t, é igual a menos, cuidado aqui, menos b, então é menos, mais 3, então fica menos 3, mais ou menos, raiz de 289, de novo, cuidado, sobre 2 vezes o a, o e2. então nós temos ali, t, igual, menos 3, mais raiz quadrada de 289, então olha só, se você já souber algumas raízes quadradas, isso vai te ajudar bastante, tá? Se o final aqui é 9, aí eu lembro lá na tabuada, poxa, na tabuada, qual o número aqui multiplicado por ele mesmo vai dar final 9? ou é final 3, porque 3 vezes 3 dá 9, ou é final 7, porque 7 vezes 7 dá 49, 17. Ah, poderia ser 23? Não, porque 23 vai passar muito, só lembrar que a raiz quadrada de 400 é 20, né, então 23 a gente descarta, sobre 4, então t é igual 17 tira 3, tá, 14 sobre 4, ou, simplificando por 2, 7 meios, né, a outra raiz, você pode se poupar do trabalho de fazer, ora, por quê? Porque isso aqui vai dar um número negativo, e aí, pelo desenho, e pelo que ele mesmo já me disse aqui, meu enunciado, eu não posso ter um t negativo, então t vale 7 meios, nas opções não está assim, tá 7 dividido por 2, dá 3 e meio, tá, então, é, a resposta aí, é a letra b, 3 e meio, t, tem que ser 3 e meio, para que essa área dê 35, tá, não se esquece aí, de se inscrever no canal, de curtir, e compartilhar aí com seus amigos, valeu?